Anitta Oh, no, oh, no, no E tu lo sabes que me gusta estar Pueblo el cuerpo suave Conmigo, y así, y así Báilame que quiero verte Gozo conmigo en el sexo No sé si volveré a verte Pero voy a disfrutarte Báilame que quiero verte Gozo conmigo en el sexo No sé si volveré a verte Pero voy a disfrutarte Solo tú, tú, tú me enloqueces Y solo tú, tú, tú me reces Que te diga al oído las cosas que me exigen Lo que el niño necesita, hey No me gusta, no me veja Só me olha, me deseja Quiero ver si me hagan un día A noche cada sopa de mi toque Yo revuelo, te lo que es tú Pa' de fama, que mereço Quero ver si você vai aguentar A noite cada sopa de mi toque Todo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver si vai enrolar Só pra valer Me digas que no No me digas que no No hay la máquina que quiero verte Pozo conmigo en el sexo Então segura tensão Muita tensão Muita tensão Muita tensão É sedução Solo tú, tú, tú me enloqueces E solo tú, 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 tú me reces Você tá querendo assim, mas aconteceu Não, 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 não Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai sair se quiser jogar Vem, mas tem que arriscar Vem, mas tem que arriscar Não, 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 não Se queres tocar Vem, que queres tocar Te laki-lis no dar Telo, não diga Não, não Alright, alright Anitta, Manuma Latino, Brasil Ah, ha Ok, baby Mãe, vela Mãe, mãe, vela E devo-me ver, que vê, que vê Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau